Bom dia, pessoal! Se você não me conhece, eu sou Fátima Borges Silva e esse é o meu canal do YouTube. Eu vou fazer agora um tutorial um pouquinho diferente do que normalmente eu faço. Por quê? Eu não vou estar falando de vendas na internet, eu não vou estar falando de saúde, nada disso. Eu vou... A gente está começando o ano, né? E aí, de repente, tem muita gente alegre e também tem muita gente com problema. E eu vou dar uma dica. Esse vídeo vai estar dentro daquela série que eu faço, é Vamos Rezar Juntos. Eu vou ensinar pra vocês uma coisa que eu fiz, minha irmã me ensinou, gente, me fez muito bem. Alguns de vocês já sabem que eu tive aí uns problemas sérios de doença na família, com minha mãe e meu pai, que ficaram doentes durante 15 anos, né? E eu, assim, tive momentos de muita tristeza, momentos de revolta, de questionamento, né? Pra que tudo isso? Pra que todo esse sofrimento? E aí, a minha irmã fez, começou a fazer isso, e daí ela me aconselhou, e eu também fiz. Eu estava, tem um dia que eu estava, nossa, eu achei que eu estava até entrando em depressão, gente. Minha irmã falou assim, Fátima, eu vou te inscrever no Facebook, num grupo que chama, vamos, reze por mim hoje. Ela falou, você entra lá, pede pro pessoal fazer uma oração pra você, e vai rezando por todas aquelas pessoas que estão pedindo oração. Ela falou, isso vai fazer um bem muito bom pra você. Gente, assim eu fiz, comecei a fazer. Tinha dias que eu entrava, no começo eu pedi pra fazer algumas orações por mim, já pedi várias vezes, é muito bom, a gente percebe que a gente recebe mesmo. E comecei a rezar por todas aquelas pessoas, porque lá é assim, você coloca, por exemplo, começa a rezar o Pai Nosso, eu ponho uma frase e a outra pessoa que vem em seguida, coloca outra frase. Isso, gente, além de fazer a gente enxergar que não só a gente tem problema, mas todo mundo tem, faz a gente também olhar pro outro. E nesse mundo, como eu já falei pra vocês, eu dou pro universo e o universo me traz de volta, você recebe muito. Lembra que Jesus disse lá, o que você fizer pelo outro, pro meu mais pequenino, você estará fazendo por mim. Então, se você tá aí com depressão, tá triste, angustiado, perdeu alguém, entra nesse grupo aqui, entra lá, pede pra entrar, reze por mim, eu vou abrir aqui pra vocês verem, peraí. Olha, gente, é esse grupo aqui, reze por mim hoje. Você vê aqui que tem vários pedidos de oração, alguma coisa, não tem religião, tem aqui, tem gente de várias religiões, evangélico, católico, espírita, todo mundo rezando um pelos outros. Então, faz essa dica aí, entra e começa a digitar. E quando, outra coisa, quando você vê alguém que tá se reclamando de algum problema lá na internet, ou que tá triste, pôs a morte de alguém da família, compartilha ela na página e aí a gente reza por essa pessoa também. Tá? Foi minha dica. Essa página nem é minha, tá, gente? É que ela me fez muito bem, então eu tô compartilhando com vocês. Um beijão, feliz ano novo, vamos rezar aí um pelos outros. Beijão.